Conheçam a Amazônia, conheçam o Estado do Acre. Temos 85% de área original preservada, temos fauna e flora únicas, temos um conhecimento e os costumes dos povos nativos da floresta e respeito pelos nossos recursos naturais. E mais do que isso, temos a consciência de que a união entre os governos, a iniciativa privada é o melhor caminho para assegurar o desenvolvimento, preservação e justiça social.